Olá, bem-vindos ao Request. A pergunta de hoje é do Flávio, ele é responsável pela área financeira de uma empresa de turismo aqui em São Paulo. E ele pergunta o seguinte, Paulo, qual é a diferença entre complement com E e complement com I na escrita? Bom, essas duas palavras, elas escrevem de forma diferente, uma com E e outra com I, mas elas a pronuncem a mesma. Porém, o significado é bem diferente. Então, quando nós escrevemos com E, complementa, pronuncia a mesma, mas escreve com E, ela significa completar. Então, o exemplo de sentença, There will be a written examination to complement the final test. Então, there will be a written examination to complement the final test. E como substantivo, a pronúncia muda um pouquinho, ele fica complement. E um exemplo de sentença poderia ser, Political knowledge is a complement to science. Observe que ele vem com uma proposição to, como substantivo. Quando a gente vai para o complement com I, o significado é elogiar. E um sinônimo muito usado é o verbo to praise. Então, to complement ou to praise são sinônimos. São muito comuns. Um exemplo de sentença como verbo, They complimented me on my final report. Eles me elogiaram. They complimented me on my final report. E como substantivo, o complement, ele significa elogio. Diretamente derivado do verbo. Então, um exemplo de sentença, de uso, O prazer, sim, We have to accept both compliments and criticisms. Bom, essa era a dica, a resposta para a pergunta do Flávio. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, compartilhem, curtem. Deixem suas dúvidas também nos comentários, Se tiver alguma dúvida com vocabulário, Com referência ou inglês. E visitem o nosso canal no YouTube, FastEnglish1, E também o nosso website, www.fasteng.com.br Eu sou o professor Paulo César, da FastEnglish. Thank you. Goodbye.